Vamos falar aqui, chefe, umas histórias madeiras aqui, perrengue, perrengue do raso, logo no começo da minha carreira e como não existia muito controle sobre equipamento naquela época, logo nos começos, teve uma ruptura do tempo de volume e todo o ar, se perdeu o ar do movimento respiratório nessa e a máscara fez uma bucota, ela colou lá, que o ar saiu. Ela colou na cara a 50 metros e nós tivemos livre de 50 metros no peito de surpresa. Cacetada, mano. Mas deu tudo certo, eu consegui chegar na coluna, que eu estava mais leve, consegui chegar na coluna e o meu amigo que estava mais pesado, ele ficou mais longe, eu trouxe ele pelo umbilical e mandaram o resgate e nós fomos embora. Nós fomos para a plataforma, o outro foi a 260 metros, meu capacete, ar fui duas porcas. Na montagem, de alguma forma, as porcas não fizeram pressão uma sobre a outra, caiu uma, eu senti mais pesado, estranho, comuniquei e de repente caiu a outra e eu fiquei sem ar a 260 metros. Foi uma pancada porque colou, gritei que estava sem ar, comecei a voltar para o sino, mas tinha o free flow, nós temos o free flow, que é a ventilação no capacete. Eu abri essa ventilação e vi que tinha mistura respiratória nela, fechei e abri de novo, vi que tinha a mudança. Então, eu abri ela toda e peguei o capacete, puxei para frente, assim, para tirar o rosto dentro do arrasal e consegui respirar e venido assim, até o sino e retornei. Teve outra situação também que eu pulei, mas pulei de 10 metros com uma maleta que pesava uns 30 quilos na mão. Quando eu bati no fundo, eu fui enterrando, fui descendo, descendo, era uma areia movediça. Aí eu pedi para travar o umbilical, travou o umbilical e o camão, a pessoa estava no sino, o mergulhador, me puxou, tirou. Um outro amigo perdeu uma ferramenta no mesmo lugar, porque ele largou e ela foi tragada. Já fiquei preso embaixo da estrutura, da estrutura marida, a ferramenta caiu, foi para dar para pegar. Entrei, fico lá e botei a mão na ferramenta e peguei. Entrei, corpo todo, né, e botei a mão. Foi imprudência minha, era novo também. Eu peguei a ferramenta para voltar. O próprio desenho do traje, do equipamento, não permitia que eu voltasse. Aí eu fiquei preso ali, aí os riscos. Se o navio perde DP, eu sou arrancado, eu sou basicamente destroçado ali embaixo. Não, o mergulho tem que ter calma, o mergulho não permite para o espaço, para pânico, para susto não. Mesmo sabendo que não tem jeito, tu tem que procurar fazer a calma e fazer o que tem que ser feito. Mesmo sabendo que não vai dar, tu vai olhar e vai dizer, não vai dar para enxergar. Mas tu tem que fazer o que manda, tu não pode, né, destrambilhar. Tem que fazer o que manda, tem que soltar o que tem que soltar, tem que infrar o que tem que gritar, tem que agir o que está acionando o que tem que acionar e tem que partir da maneira que tem que ser. Já falou assim, chefe, aquela frase clássica, porra, por Deus, agora deu ruim. Conta para a gente aí. Eu estava trabalhando 180 metros e colocaram alguém, algum técnico, colocou uma válvula reguladora de oxigênio. Então, tinha pressão, marcando a pressão de respiração para mim, 12 bar lá. Então, eu tinha mistura respiratória teoricamente, né. Eu equipei e saí. Mas devido a essa válvula, que estava dando a leitura enganosa, eu não tinha nada. Eu tinha só o que estava no umbilical. Eu saí sem acelerador, cheguei no local de trabalho, colou o capacete e não tinha resposta, né. E eu falei que a superfície, tinha, tinha, não tinha. Depois percebeu que não tinha. Mas até perceber, eu já tinha entrado na minha emergência. Como a distância era grande, era um cilindro único, quando eu cheguei embaixo, antes de eu chegar embaixo do sino, eu olhei para cima, até o sino subir um pouco mais. Então, o supervisor subiu, botou o sino a 18 metros, 16 metros, porque ele estava bem alto. Eu olhei para cima, eu não tinha mais fonte, eu não tinha mais onde respirar, não tinha mais nada. Eu olhei, eu estava cansado, porque eu vim correndo, né. Pô, no fundo, eu vim correndo com a resistência d'água. Estava cansado, respirando pesado, olhei, 16 metros, falei, caralho, fudeu. Eu falei, isso aí, tá vendo? Fudeu. Falei, é alto. Fudeu. Mas aí o supervisor que estava na superfície, ele conseguiu manobrar as válvulas no painel e fazer com que o ar... E alimentar. Fazer com que o ar, que era para retornar, o gás que era para retornar, havia assinamento por ele. Aí veio, veio muito, começou a tirar o capacete da minha cara, tem muito, tem muito. Aí ele falou, foi ajustando, ajustando, eu consegui voltar graças a isso daí. Mas foi bem complexo, porque eu olhei e vi que não dava para chegar, já estava na última. Já estava como... O dia mais tomando de... Caralho, imagina que é de loucura, cara. E aí, de repente, veio aquela explosão de ar, porque... Alguém muito ajustando na superfície. Eu passei raspando várias vezes, tem várias, ou tem várias, muitas coisas.